E aí, rebanho? Hoje eu quero trazer um conteúdo um pouco mais light. Não tem nem comentário mais lúcido da semana, nem comentário mais absurdo da semana, porque esse tipo de comentário acabou se reduzindo, muito provavelmente porque eu uso expulsos aqui em alguns vídeos. Então muitas pessoas estão se contendo na hora de comentar absurdidades. Entretanto, algumas pessoas me pediram pra comentar um pouco sobre leituras que não tem nada a ver com libertarianismo, simplesmente bons livros em relação à ficção. Eu vou falar um pouco sobre os meus gostos de leitura aqui pra vocês, falar sobre alguns livros que eu li e que eu considero muito bons, e também sobre algumas experiências de leitura que eu tive esse ano que foram ou boas ou foram ruins, porque assim acaba se tornando um tipo de recomendação pra vocês, beleza? Só pra lembrar aqui, é algo que eu só lembro de falar quando eu falo de recomendações. Na descrição tem links pra Amazon, comprando através desses links vocês ajudam a patrocinar o canal, e no dia 24 de novembro vai haver um vídeo com 15 recomendações de livros pra quem quer estudar a Escola Austríaca de Economia, beleza? Também se inscrevam no canal, deixem o like e confiram meu apoio-se aí na descrição também. Patrocinando com um valor a partir de R$5 no próximo mês, vou abrir um servidorzinho no Discord pra gente poder papear pelo menos duas vezes ao mês. Vou comprar só o headsetzinho agora na Black Friday, e assim que chegar eu já abro esse canal pra gente poder ficar conversando também. Mas vamos lá. Esse ano eu li muita coisa que não é relacionada à economia ou à filosofia, eu li muito conteúdo de ficção, e é algo que eu tinha muito preconceito, principalmente até o ano passado. A única coisa que eu tinha lido até começar a ler The Witcher foi Berserk. Eu li o mangá do Berserk porque me disseram que era uma obra fenomenal e tal, e eu realmente li e constatei aquilo ali. Só que mesmo assim eu tinha muito preconceito ainda de ler livros que não fossem livros atrelados à economia ou filosofia. Acabei quebrando a cara porque fui ler The Witcher e percebi quanto tempo eu perdi com esse preconceito ignorante, um tipo de elitismo burro, gigantescamente idiota. E aí corri atrás do tempo perdido, né? Tanto é que eu li todos os livros em sequência, e depois eu não consegui ler mais nada que não fosse algum tipo de ficção. Foi aí que eu comecei a ler esse ano A Vida Intelectual, que me curou dessa ressaca literária. Mas bom, vamos lá. Dito tudo isso, o que é que eu li esse ano de ficção que eu gostei bastante? Eu posso dizer pra vocês que eu comecei a ler Percy Jackson. Eu li dois livros de Percy Jackson. Eu tenho quatro, que eu tenho o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto. Só não terminei a série ainda porque eu não tenho o terceiro. Estava esperando uma boa promoção pra pegar o livro também, mas até agora não rolou nenhuma. E é um livro, cara, que se tu tá querendo começar a ler, não necessariamente Colosteca da Economia, se tu tá querendo começar a ler alguma coisa, começa a ler do Percy Jackson, porque é uma leitura muito digerível, muito palatável. Ela é muito simples de ler. Tu pega e lê 70 páginas e nem percebe que tu leu. É muito bom, é muito prático, é uma leitura muito gostosa. Inclusive, pra quem for pai e tal, quiser tentar estimular a leitura dos filhos, eu considero que Percy Jackson é uma ótima obra. Acho que até o Bott já falou que quando era criança gostava de ler o Percy Jackson. É realmente uma leitura muito gostosa, muito prazerosa, pra você dar uma relaxada. Eu particularmente acho muito boa e não é nada que vai despertar sentimentos muito fortes em você. Então é aquele negócio realmente adequado, harmonioso, pra quem quer manter uma calmaria. Show de bola. Eu li também cinco livros da saga The Witcher, né? Eu li, deixa eu ver aqui, os cinco últimos, cara. Toda vez eu embaralho os nomes. Mas todos eles são muito bons, tá? Foi uma obra incrível, um achado incrível. Tanto é que eu estou me sentindo órfão desde que eu terminei de ler The Witcher. Até agora eu não achei nada que tenha mais ou menos o mesmo estilo, o mesmo nível de fantasia e de ação, de lutas e de pouquíssimo romance pra me agradar a ponto de eu parar pra ler e dizer meu Deus, isso aqui é muito bom. É tão bom quanto o Witcher. Eu não achei nada desse nível ainda. Eu sou muito criterioso, muito rigoroso pra escolher o que eu vou ler. E o Witcher atendeu completamente as minhas necessidades. Realmente é algo muito bom, muito satisfatório mesmo. E aí, também li aqui algumas outras coisas esse ano que me agradaram bastante. Eu li O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu tinha aqui em casa, não sabia. E aí eu disse, poxa, eu queria ler alguma coisa diferente. E aí eu achei nos livros antigos aqui na sala. E, cara, eu rachei de rico isso aqui. Isso aqui é muito bom. Realmente é uma obra-prima. O Ariano Suassuna é realmente digno de tudo o que falam dele. Porque, bicho, eu fico sem palavras, sabe? Eu ficava sentado no sofá, rindo, 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 rindo. Parece que eu tava assistindo um stand-up na internet. Porque, realmente, a escrita dele, cara, é muito gostosa. É muito, muito, muito boa mesmo. Eu recomendo bastante que vocês deem uma conferida. Eu acho que ele tá até bem carinho na Amazon aqui agora. Eu não sei de onde é que saiu esse livro aqui em casa. Mas eu li e eu achei fenomenal. Pra quem não conhece a história, uma pequena aventura entre dois sertanejos que vão passar por altas aventuras. Não tem como descrever. Eu acredito que a maioria das pessoas já conhece, pelo menos, um pouco do enredo do Alto da Compadecida, tá? Muito bom. Mas muito bom mesmo. Eu li esse ano aqui o Assassin's Creed Revelações, que é a continuação do Brotherhood, do Irmandade. Eu li esse aqui. Eu nunca tive interesse em continuar. Até que eu precisava preencher uma compra pra bater 100 reais na Amazon. Eu coloquei esse aqui. E foi uma história muito boa, cara. Muito boa. Sabe quando você vê o filme de um herói que você gosta muito e o final dele é exatamente como você queria que ele fosse? Realmente um final digno? Sabe quando você terminou de assistir Logan e você viu o que ocorre com o Wolverine e você pensa é exatamente assim que deve ser o final da jornada de um herói? Ele deve completar a sua jornada e seguir em paz com o que ele for fazer depois. Ou talvez ele não tenha mais nada pra fazer. Mas isso aqui é perfeito. Eu gostei muito. Muito, muito. Foi uma leitura pra mim que também foi muito relaxante. Eu cheguei a ler, sei lá, 80, quase 100 páginas por dia. Tipo, só meio que sem perceber que tava lendo essa quantidade, sabe? Eu gostei muito. Li principalmente o trajeto de ida e volta pro trabalho. Realmente é algo muito, muito bom. Eu também li alguns livros que eu acho que são um pouco inesperados por vocês. Mas eu li aqui Planeta Hulk, tá? Pra quem não conhece, é basicamente... Cara, eu tenho algumas palavras que eu fico repetindo constantemente aqui no canal. Eu já percebi isso. Tipo, basicamente, realmente, extremamente. Eu repito muito essas palavras. E eu tenho que me conter quanto a isso aí. Mas eu li aqui Planeta Hulk. Pra quem não sabe, é basicamente a história dos humanos mandando Hulk pro espaço. Porque o bicho é muito poderoso. E ele acaba criando muitos efeitos colaterais quando ele tenta fazer alguma coisa boa. Só que muitas vezes esses efeitos colaterais são causados por causa de pessoas que tentam controlar o Hulk. Tentam manipular o Hulk. Algumas pessoas já devem ter assistido, pelo menos, a animação Planeta Hulk. Ela é muito boa. É bem curtinha. Mas isso aqui é muito mais complexo. Tanto é que a descrição das coisas aqui é muito boa. Eu gosto muito de uma particularidade de alguns autores de descrever muito bem os ambientes. O Andrei Sapolsky, que é o autor do Witcher, faz isso de forma fenomenal. Você consegue realmente fechar os olhos e enxergar o que é que você leu ali. É fantástico. No Assassin's Creed, isso aqui também ocorre, principalmente no Brotherhood. Ele vai descrevendo o ambiente e você consegue imaginar aquilo ali claramente. É muito, muito gostoso quando isso ocorre. Porque é algo que eleva demais a tua mente. Incentiva muito a tua criatividade. Então eu, particularmente, gosto muito disso. Eu também li aqui Thanos, Sentença de Morte. Esse aqui, se não for a memória, não é inspirado em nenhum HQ. É simplesmente um bom livro. Aqui, na verdade, tem quatro contos, tá? O Thanos tá tentando conquistar a morte, como ele sempre tá fazendo. E aí, no primeiro conto, ele consegue as joias do infinito. Ele já possui as joias do infinito, já no começo do conto. E ele tá acabando com tudo. Ele simplesmente tá dizendo, olha, eu sou quem manda em tudo e eu vou fazer o que eu quiser. E aí, ele acaba perdendo as joias. Mas, acabei dando um spoiler aqui. Mas, bom, ah, besteira. E aí, no segundo conto, ele acaba assumindo o lugar de um escravo em outro planeta. No terceiro conto, ele assume o local de um soldado, Kree, em outro planeta. E no último, ele assume o lugar de um fazendeiro em outro planeta. Então, é uma... É algo que distoa completamente do Thanos, sabe? Em cada um dos contos. O terceiro não é tão bom, do soldado Kree, não é tão bom. Mas, fora isso, ele é excelente. Eu gostei bastante. Inclusive, a última história aqui é algo de você ler e você pensar, poxa, que legal, cara. É estranho você ver o Thanos nessa posição aqui. Algo que não se espera comumente. Uma coisa que eu também tô acompanhando é o relógio do juízo final. Já saiu aqui, pelo menos... Acho que já deve estar na sexta edição. Tem aqui, ó. O primeiro vai dar um pouco de reflexo porque ele tá no plástico. Segundo. O terceiro. O quarto. Esse aqui tá enroladinho, tá mais organizado. E também tem o quinto aqui, com a capa do Coringa. É algo que eu tô curtindo, mas eu percebi que é melhor esperar acumular pra ler tudo de uma vez. Eu acho que vai ser uma leitura bem mais gostosa pra fazer depois do Watchmen. Eu já li aqui alguns, mas aí eu me arrependi depois e decidi que eu vou simplesmente comprar. E quando sair todos os capítulos, eu vou ler tudo de uma vez. Outra experiência legal que eu tive também foi com a leitura do livro Grassi, viu? Que é uma romantização da HQ. Que também é uma leitura muito boa. Cheguei a me arrepiar. Tem resenha aqui do canal pra quem quiser não conferir. Eu já fiz uma perspectiva ancapia acerca desse livro. E também eu li esse ano... Na verdade, eu reli esse ano o Berserk, que é uma obra fenomenal. Eu, muitas vezes, não tenho realmente como descrever a leitura do Berserk, porque não é uma leitura prazerosa. Porque ela é bem triste, mas ela é muito boa em outros aspectos. Então isso acaba complicando bastante na hora de você definir o que é que você sente enquanto você lê. Eu acho que só pra quem lê mesmo, pra poder explicar, pra poder sentir como é que é fazer uma leitura do Berserk. E outra coisa também que me decepcionou bastante esse ano foi tentar ler o Vagabond. Que é algo que me recomendavam constantemente. Leia Vagabond, leia Vagabond. Tem o Kingdom também, mas aí eu não peguei ainda. O Vagabond, e o pessoal me falava que era um mangá que chegava no nível do Berserk. E realmente, acho que nos 100 primeiros capítulos, é isso. Ele é muito bom. Tem cenas que você fica muito empolgado quando o Musashi aparece lá. Caramba, cheio de fúria. E você quer consumir aquele conteúdo ali. Mas aí tem uma hora que começa a contar a história de outro samurai. Acho que é Sasaki Kojiro o nome dele. Que pra mim foi a maior decadência que eu já vi em uma obra. Por mais que muita gente goste do mangá, eu não consegui digerir. Por quê? Você destruiu completamente a perspectiva de boas lutas, de boa ação e de uma história envolvente. Pra tentar só criar ali um personagem. Que muitas pessoas me dizem que ele vai ter uma importância muito grande. Só que ele é tão chato, é uma história tão chata dele, que eu não consegui continuar digerindo. Eu pensei em fazer o que a gente faz em filler de anime, que é pular os capítulos. Só que eu passei tantos capítulos lendo aquilo ali, que eu não consegui continuar depois. Eu realmente desisti, acho que no capítulo 180, por aí. Perdi completamente a vontade. E pra mim foi uma decepção muito grande, porque eu tinha achado o mangá muito bom. Muito bom mesmo. Tava muito empolgado. Então pra mim foi muito triste. Também cheguei a ler alguns outros quadrinhos. Eu li o Watchmen. Tem até vídeo no canal. Fiz uma pequena resenha dele, uma perspectiva no cap. Eu li, acho que o capítulo 3 do Injustice foi esse ano. Eu não lembro se foi no final do ano passado agora. Então fica um pouco confuso de falar. Li o Bottom. Li alguns outros quadrinhos. Mas aí esse vídeo já tá muito grande. Eu quero evitar fazer vídeos gigantescos. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse aqui. Deixem aí nos comentários. E quem sabe eu consigo trazer mais algo desse gênero. Beleza? Se inscrevam, deixem o like e confiram os links aí na descrição. Porque isso é importante pra manter o canal vivo. Yeah! Valeu, falou e fui.